E aí pessoal, tudo certo com vocês, Jonathan aqui, o editor do Murilo E hoje eu prometi ali na água da comunidade de fazer um vídeo diferente pra vocês Como o canal tá meio parado aí, aí hoje eu vou fazer um dia de flogueira aí pra vocês Tamo indo aí pro consul, moço dos encontros né Chegando lá eu mostro mais coisas pra vocês, eu sou meio tímido, mas acho que vai dar boa Antes eu já vim esclarecer umas coisas aqui Muita gente eu vi ontem nos comentários aí da comunidade, no vídeo mesmo Pedindo pro Murilo dizer o que aconteceu, explicar o que aconteceu do acidente E ele falou pra mim que ele preferiu não falar nada E eu acho também o certo, deixar quieto isso daí Eu só fiz uns dois videozinhos ali pegando as partes do acidente só mesmo E deixei quieto também, porque é meio chato de falar essas coisas né Aí ele preferiu deixar quieto, daí vamos deixar quieto isso daí Aí vamos focar pra frente, focar pra frente, Deus sabe o que faz né É isso aí Olha aí, tamo chegando no famoso No consul Atual tiozinho com seis Não é mais consul agora, esqueci Mas pra nós sempre vai ser consul né Nossa, muita cena nesse bosque já Tá louco Já tem flogueiro lá, já no ponto lá, onde que não vai ficar Vamos lá, por trás do posto desse gente já chegou uma coisa Vai Aí a galera toda Carradinha da melancia Show de bola É isso aí rapaziada, vamos passar o dia aí flogando aí Tentar fazer uns videozinhos pra vocês E perdoa os erros aí, porque é a primeira vez Tamo junto Deixe seu like, se inscreve no canal e tamo junto Aí rapaziada Lua parou aí pra nós do grave Aí a gente vinha Gente, você não vê a M massa Galera toda ali Tamo aí rapaziada Olha a BR Olha aí Uh Caminhão do Lua aí é louco pra caramba Que velho, meu louco O Lua tomou uma coca com nós Agora tá vazando Vamos ali na saída tirar uma foto Ele é gente fina É gente fina demais, tá louco Olha a galera aí Olha aí Aí é massa Essa saída aqui é a famosa rapaziada Bora Boa Rosto dos encontros Vamos ver se deu bom Vamos ver se deu bom É É baís É isso aí rapaziada Deixa o like, se inscreve no canal já Ativa o sininho aí Se Deus quiser aí já lutamos de volta Vídeozinho meio diferenciado pra vocês aí Se não o canal ia ficar com muito tempo sem postar vídeo Aí é difícil né Nós já fiquemos já uma semana sem postar vídeo já Pelo fato do celular do Murilo antes né Ter estragado Olha que louco Aí Aí agora aconteceu a cagada ali mas Deus sabe o que faz Deus sabe o que faz Não adianta desanimar Tem que ter força e continuar Persistir Beleza rapaziada É isso aí ó Aí rapaziada olha esse veco Que deboche cara Será que tá nos brilhos? Meu caralho Que louco mano Ó o outro trí O outro trí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri MR-TRANS Que deboche Que molejo Muito louco Agora passa a margar na escada Achei que não ia Achei que não ia É a máfia do GBN Tortou a carga, mas a gente faz parte O Murilo também é profissional nisso Só quem sabe, sabe Mas é normal, é normal TR-Gardenal A gente lembra do Gardenal Das antigas Temos aí, né O GBN parou tudo, ó O Brutinho Quem que passou? Tentan Nossa, essa mãe, cara Deixa eu mostrar pra vocês Quem tá chegando com uma carradona de cebola Ó, o Brutinho, 026 É o GBN Deixa eu mostrar Nossa, olha lá quem tá chegando É o Consul É o Consul, não tem o que fazer É o Brutinho 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 Tem que fazer Nossa, olha um vídeo aqui, filha Falta de rachar os poucos Tô todo queimado Mas faz parte, faz parte do show, né Tamo indo ali gravar aquela Olha lá As caninhas slip-sara na badana Muito louco Carradona aqui Cebola Deboche Tô só pela safra Esse caminhão aí, ele carrega... Parece carradona de refugio, cara Olha, é muito massa Muito show de bola Carga Carga deu uma entortadinha Mas faz parte Faz parte do show, migo É isso aí, rapaziada Acabou que eu tô indo embora É Fazer igual eu fiz no domingo passado Eu fui embora Meio-dia Aí a tarde eu voltei de novo Porque eu moro a 6km Aqui do ponço 6km Pra dentro desse mato, né Aí Fui embora Vou almoçar E daí umas três horas Eu volto de novo Porque três horas da tarde Depois de três horas O movimento aqui é muito massa também E é isso aí Loguemos aí Vambora Tô todo queimado Mas faz parte Beleza, rapaziada? Já deixe seu like aí, ó Ativa o sininho Se inscreve Tamo junto aí Obrigado a todos pelo carinho aí E valeu Fui! Aí, rapaziada Nós tava indo embora Tava pensando em ir embora Aí os caras do grupo do aviso Que nós tem ali Os caras avisam quem tá subindo Quem tá descendo aí Falaram que tá vindo o Negão GG Aquele FH Na Vanderlei Louco pra caramba Aí nós tá indo à espera Acabemos de sair aqui atrás Pra Pra gravar o carinha da MR saindo MR branca Agora vamos voltar lá pra frente Esperar o Negão GG Aí nós vai lá em casa almoçar Mais duas, três horas nós tá aí de novo Foz Foz O Negão GG acabou de parar aí no posto aí O Negão e amigo dele ali E os bolsão de ar Nós vamos lá em casa Mas nós vamos lá em casa Vamos lá em casa E aí E aí O Negão Audi E aí Ó Olha os guris Os guris E aí voltamos E voltamos na chuva Fomos lá em casa comer com a rapaziada Aí voltamos aqui A lagoa de chuva Deu chuva Wesley parou aí Esse é parceiro, gente boa Nossa, mãe E eu cheguei em casa ainda, o idiota foi tomar banho ainda Tomei banho Não adiantou nada Vou molhar tudo meus pés agora Massa pra caramba Deboche Galera toda chegando aí Maruco É isso aí, rapaziada Chegou o carinha aqui Não sei quem é Tá com esse VM aqui Mas chegou Chegou o ratinho Ratinho é famoso das carradas Ratinho é famoso Aí é gente boa Pequeno Ó o pequeno ali Aí é humildade pura Isso aqui é deboche Vou mostrar mais direito pra vocês aqui Nos bolsões de ar Serralheria Bratinho Deboche Bateguinha 24, 30 Isso aí, rapaziada Tamo aí Só de boinha Meu pé já tá tudo sujo Galera toda aí E vamos tirar as fotos Vou mais pra trás Pegar no ângulo mais longe Fica mais massa ainda Foto de perto Eu não sou muito fã Será que é onca? Entra Rapaziada, eu peço desculpa aí Pelos erros aí Muitos erros de gravação É que Minha primeira vez Fazendo meio que um vlog Sei lá O que dá pra te chamar Mas é mais ou menos isso Tá ligado? Se vocês gostarem Vai ser o primeiro de muitos Temos juntos Ai, ai, ai Olha aí, rapaziada O parceiro ali Pediu pra mim tirar Uma foto dos carros Rebaixados e do caminhão Tiremos Vou mostrar as fotos Pra vocês aí Galera, tirando foto Atrás Dos irmãos Bok Irmãos Buk Irmãos Buk É os guris E o GBN Não tem o que fazer O 135 e o 131 Será que é lindo? Aí, é massa Ai, ai Vai ter uma canseira Mas é isso aí, rapaziada Show de bola E aí, rapaziada Saindo do Conso Vlog conseguido Com sucesso E o Boicena hoje Hoje foi massa Bom que eu gravei Bastante pra vocês Tudo certo Eu agradeço A todos aí Que estão desejando Força, Murilo Eu agradeço A todos aí Pelo carinho Que vocês tem por ele E vocês tem pelo canal Em si Obrigado Por tudo aí, rapaziada Primeiro vídeo Primeiro vlog meu Eu não mostrei a cara Porque eu sou muito Envergonhado Mas É isso aí Foi feito com carinho Rapaziada Beleza Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que vai vir muito mais coisa Nesse ano que tá vindo Que vai dar boa Beleza, rapaziada Obrigado a todos Pelo carinho Tamo junto Tamo junto Aê o louco Na cabeça Peraí Vai o louco Na cabeça Vai Carnado Carnado Beleza, rapaziada Tamo junto Valeu É nóis Deixa o like E aí Obrigado.